Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam me vendo bem, me ouvindo bem. Qualquer probleminha aí, por favor, no meu áudio, nos slides, me avisem. E vamos começar, então, o nosso webinar de lançamento de mais uma escola do Canadá. Dessa vez, a Royal Crown, que é uma boarding school em Toronto. Estamos muito felizes em trazer essa opção de escola, mais uma opção de boarding no Canadá. A gente sabe aí da enorme demanda do mercado em relação a boarding no Canadá. Então, nós escolhemos cuidadosamente as nossas escolas do Canadá e a Royal Crown é uma delas. Vocês vão ver aqui no decorrer dessa apresentação como é uma escola perfeita do mercado brasileiro. Acho que vocês vão ficar muito satisfeitos com a escola. Então, vamos lá, né? Vamos falar mais sobre ela. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês conseguem colocar aí no Q&A, no Questions and Answers. Então, ao final da apresentação, eu vou dar uma olhada em todas as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Começar aqui com um videozinho de tour pela escola. É uma escola que tem bastante vídeo. Vocês vão ver aqui no decorrer da apresentação. Além desse, nós temos mais três vídeos. Vídeos curtinhos, é claro, né? Esse daqui é um pouquinho mais longo porque ele é tour na escola, mas é uma escola que tem muitos vídeos. A gente acha, né? A gente sabe que esse recurso visual nos atendimentos ajuda demais. Então, todos esses vídeos que vocês vão ver aqui agora ainda estão em inglês. Alguns têm legenda em inglês, outros ainda não. Mas a gente já está trabalhando na legenda em português para colocar lá no nosso canal do YouTube, que vocês sabem que nós temos vários vídeos e todos eles sempre em português ou com legenda em português, né? Então, como é uma escola nova, a gente ainda está trabalhando no material dela, mas já fica aqui o vídeo da escola para vocês conseguirem acompanhar. Olá, meu nome é Lia Fahy. Eu faço admissões aqui no Royal Crown, e deixe-me te dar um virtual tour de nossa escola. Bem-vindo ao nosso estado-of-the-art gym aqui no Royal Crown School. Dentro da nossa escola, os alunos têm acesso a jogar um monte de esportes, a parte de seus estudos de caso aqui. Durante o ano, nós também mostramos nossos mensais de assembleias e hostas universitárias dentro da escola. O Royal Crown é também o nome do nosso programa elite de basketball. Nós temos multiple high-level basketball teams that range from grade 7 to grade 12. O facilities in the gym and the weight room below the gym is where our elite athletes train throughout the season. Some of our athletes at Royal Crown have received offers from Division I schools in America and go on to play competitively at the university or at the international level. You can follow me to the pool. This is our swimming pool at Royal Crown. Our swimming pool is used for our case studies. Any students who are interested in taking out swimming, scuba diving, or seeing competitive swimming will have access to the pool. The pool can also be used for recreational purposes for our athletes. And I'll take you guys to the cafe. So this is our cafeteria here at the Royal Crown Cafe. Students can enjoy breakfast and lunch. Students have the option of dining in our cafeteria where hot meals are prepared fresh every day. Due to our Royal Crown's diverse student body, our school offers Canadian and international cuisine choices daily. I'll take you guys to the auditorium. So this is Leanne Springs, our Head of Guidance here at Royal Crown, and she's going to take you on the remainder of the tour to show you all of our academic side. Welcome to our auditorium. The auditorium is used as a space where our school community comes together to celebrate, learn, and grow. We host special guest lectures from university professors to seminars and workshop sessions for our students to engage in discussions and get a feel of what a university lecture hall is like. Let me take you on a tour of some of our classrooms. Next, we will venture into our chemistry lab, one of our four STEM labs. Students immerse themselves in hands-on experimentation, igniting their curiosity and shaping the future of science and technology. Safety is paramount in all labs and students are trained to handle chemicals and equipment with care and precision. Follow me into the makerspace lab. As we continue on our tour, we make our way to our makerspace lab. Within this, classroom students have the opportunity to partake in technology education-based curriculum. Throughout this classroom, students will have hands-on experience learning about our 3D printers, 3D pens. This classroom is designed for students to adapt to new technologies and gain the necessary skills to thrive in various fields. Our final stop of the tour, the art classroom. Welcome to our vibrant and inspiring art class where creativity knows no bounds. The art class is a space where students can explore their creativity in a supporting and nurturing environment. Our art teachers encourage students to take risks and push boundaries to find their true artistic selves. That concludes our virtual tour. Thank you for joining us. If you have any questions, please reach out to admissions at royalcrownschool.com. mhmhm Okay now. facilities are Welcome to Royal Crown School. This is an escenario leadership. Let's Эocaly yen né, de ano e semestre, então a escola aceita embarque de ano letivo em setembro, né, então a gente tá falando agora de ano letivo para 2025, né, esse ano a gente já encerrou, e semestre letivo tanto setembro quanto janeiro, então se vocês tiverem alunos interessados em embarcar em janeiro para um semestre letivo, a Royal Crown aceita e ainda tem vagas, tá, além do programa regular de high school, a escola também faz parte aí do portfólio do high school experience, é nosso programa nas férias, né, de janeiro no caso, tá, então a opção aqui da Royal Crown são de 4, 8 ou 12 semanas somente embarquem em janeiro, então é mais uma opção de escola que nós temos agora no portfólio do experience. A localização em Toronto, tá, a escola está localizada em Toronto, é excelente a localização, mais ou menos 30 minutos da Dundas Square, que é só uma referência para vocês, né, Toronto é enorme, no próximo slide a gente tem um mapinha só para vocês entenderem exatamente onde a escola está localizada, mas ela, a localização é ótima, né, muito perto aí de vários atrativos de Toronto, não faltam opções, né, de atividades e lazer em Toronto, é uma escola de 350 alunos em média e mais ou menos de 10 a 15 alunos em sala de aula, então sempre seguindo aí o padrão que nós temos na 3DAP, né, turmas reduzidas, sempre um tratamento bastante individualizado e personalizado, preparação para a universidade e nas escolas do Canadá, 50% dos alunos são canadenses, né, vocês viram até no vídeo, eles mencionam isso, né, então como eles têm aí 50% de alunos canadenses e 50% de alunos internacionais, eles têm uma variedade bem grande de refeições, o almoço é feito na própria escola, vocês viram ali um pouquinho sobre o café, né, então tem uma variedade bem legal, tá, de refeições e o café da manhã e o jantar é na acomodação que nós vamos falar mais à frente, que também é um ponto muito forte da Royal Crown, tá? Já um adendo, André, eu tenho um aluno celíaco, eu tenho um aluno vegetariano, conseguimos fazer a matrícula na Royal Crown? Sim, sem problema nenhum, a gente sempre pede para colocar isso aí no pré-application, então a escola quando aceitar o aluno já vai saber, né, que ele tem uma preferência ou uma condição específica e é até mais fácil sempre para a gente, quando a gente tiver alunos com esse perfil, direcionar para escolas boarding, tá? Boarding School consegue atender melhor esse perfil de aluno, não que casa de família a gente não consiga, mas a casa de família é um pouco diferente, falando especificamente de alunos celíacos, é muito sério, não pode ter nenhum tipo de contaminação cruzada, não pode usar nenhuma colher igual, então, em geral, as famílias não gostam dessa responsabilidade, o que é totalmente compreensível, então quando vocês tiverem alunos assim, direcionei para boarding, tá? Então, é uma escola boarding school, já vamos falar sobre isso, sobre a acomodação, com a possibilidade de ESL, tá? Então, a escola oferece o English as a Second Language, ou seja, se o aluno não tiver um nível tão alto de inglês, a escola considera, tá bom? E sem religião. Então, no Canadá, só lembrando, nós temos três escolas, a Bosphor, que é uma escola cristã, uma hora de Vancouver, temos a San Cecily, que é uma escola católica em Winsor, Ontario, e agora temos a Royal Crown, que é uma escola sem religião em Toronto, temos aí três opções bem diferentes entre si. Um pouquinho sobre Toronto, sobre a localização, né? Então, média de 3 milhões de habitantes, é uma cidade enorme, né? Bem grande, e aqui a localização para vocês se situarem, tá? Um pouco do clima, né? A gente sabe, vocês sabem muito bem como é que é o clima em Toronto, mas a gente sempre utiliza esse tipo de apresentação nos atendimentos, nem sempre os alunos sabem, então, obviamente, o inverno é mais rigoroso, o High School Experience se dá no inverno, isso é importante a gente lembrar os alunos, mas a estrutura é excelente, né? Quem já foi ali para o Canadá, já esteve aí, teve a possibilidade de ir para o Canadá no inverno, sabe disso, né? Eles têm aí uma estrutura fenomenal para o inverno. Então, em geral, os nossos alunos conseguem até aproveitar muito bem, esquiar, snowboard, enfim, atividades de neve também, né? Que são, na verdade, é um atrativo muito interessante do Canadá, né? E aí vamos entrar em alguns detalhes da escola. Começando pela parte acadêmica da Royal Crown, tá? É uma escola que oferece várias opções de matérias eletivas, aqui nós temos alguns exemplos, e um ponto muito forte são as artes na escola. Vocês viram no vídeo de tour que eles têm um laboratório de artes, né? Então, eu diria aqui que é uma escola com um foco bem interessante em artes. Se vocês tiverem alunos com esse perfil no Canadá, eu indicaria a Royal Crown, né? Principalmente artes visuais. Eles têm ali esse estúdio, né? Esse laboratório de artes visuais muito interessante, muito completo, com uma infraestrutura, equipamentos aí de última geração. Então, é uma escola que, principalmente nessa área de artes visuais, seria muito interessante direcionar os alunos de vocês. É claro que eles têm outras eletivas aí, que nós vemos, né? Como tecnologia, psicologia, nutrição, uma matéria até bem difícil da gente encontrar nas escolas, especialmente de Estados Unidos. Então, é uma escola, sim, que tem várias opções de matérias. E mais um ponto muito legal da Royal Crown é que eles têm um programa de business, tá? Esse programa, ele é atrelado à University of Toronto, através da Rotman School of Management, que fica dentro da University of Toronto. Então, os alunos que queiram se dedicar à business, eles podem fazer esse programa que acontece dentro da Universidade de Toronto. Isso é um super diferencial, né? Então, o aluno que estuda na Royal Crown, ele pode fazer o programa. O aluno que faz o High School Experience, ele pode fazer o programa. É claro que ali ele vai receber um pequeno certificado. Esse é um programa completo de business, mas os alunos que fazem o Experience para 4, 8, 12 semanas, os alunos que fazem um semestre ou um ano, eles podem participar do módulo que está ali em andamento do Business Program da Royal Crown, né? Então, o estudante, ele vai estudar dentro da universidade com professores universitários, vivenciando, né, essa experiência de campus universitário com uma qualidade acadêmica excepcional. Então, aqui nós temos os módulos, são sete módulos, né, desse programa. Existe uma broxura completa, tá bom? Então, se vocês tiverem alunos interessados, a gente tem uma broxura específica do Business Program. Então, a gente tem aí macro e microeconomia, finanças, marketing, contabilidade, liderança, business, né, analytics. Então, assim, a gente tem várias opções, inclusive empreendedorismo. Então, o aluno vai se encaixar aí no Business Program, né, de acordo com o período que eles estiver lá, mas é uma oportunidade incrível, né? A gente não tem nenhuma escola que ofereça isso. A Royal Crown é a primeira e é um sucesso esse programa. E a possibilidade do aluno do Experience também participar, né, desse Business Program é excelente. Então, ofereçam esse programa, ofereçam para alunos interessados em business, em marketing, né, empreendedorismo, que eles vão ficar muito satisfeitos, com certeza. Aqui nós temos um rápido vídeo, tá, sobre o Business Program. Esse daqui é um vídeo curtinho do programa. A gente tem o vídeo longo, que tem mais ou menos uns oito minutos, e temos a broxura também. Então, a escola tem materiais muito completos. Vou colocar aqui o vídeo curtinho, só para vocês verem mais ou menos como que funciona. Olá, eu sou Michael Burke, Head of School at Royal Crown, onde estamos animados para compartilhar com você um novo programa de business program em partnership com a Rotman School of Management da Universidade de Toronto. Esse é um grande oportunidade para os estudantes interessados em aprender mais sobre o negócio. Meu nome é Waleed Hijazi, eu sou professor da Rotman School of Management da Universidade de Toronto. Esse é o primeiro partnership de sua vida. Nós sabíamos que isso era um perfeito. que os estudantes que vêm ao Royal Crown são exatamente os tipos de estudantes que nós gostaríamos de aplicar. Você vai ter um oportunidade de trabalhar com a universidade professor. Você vai ter a ir ao o Rottman School de Management e você vai ter a experiência de como ser um universidade. Então, você vai ter muitas experiências que são uniques que outros high school students não poderiam mesmo imaginar. Então, depois de ir a passar por esse programa, todos os estudantes vão ganhar um Rottman Certificate. Isso vai ser um certificado de Rottman School de Management de Rottman School de Management e o Royal Crown e que você vai ter um passo ahead do outros. E eu não posso pensar em nenhum outro elite high school que eu gostaria de fazer com isso. Legal, né, gente? Uma oportunidade super bacana que a Royal Crown oferece. complementando ainda, tá? Toda a parte aí acadêmica e de atividades extracurriculares que a escola tem, eles têm um programa que eles se chamam de CASE Program, tá? CASE é de criatividade, atividade, serviço e enrichment, tá? Como vocês conseguem ver aí nesse quadrinho que tem as palavrazinhas azul. Então, no Canadá, né, na Royal Crown especificamente, é um pouquinho diferente aquela dinâmica de esportes e clubs. Então, os clubs são, através desse CASE Program, eles podem escolher atividades dentro dessas quatro categorias, tá? E os alunos podem fazer mais de uma atividade. Então, aí dentro de criatividade nós temos fotografia, artes visuais, clube de filme, culinária, costura, né? Depois temos ali serviços, temos enrichment. Então, os alunos conseguem fazer essas atividades, digamos que extra, curriculares. Tem um período do dia, tá? Específico para o CASE Program. E os esportes estão dentro do CASE Program também, né? Então, a escola tem aí basquete, natação, mergulho, ping-pong, né? Tênis de mesa, badminton, futebol e vôlei. Então, dentro, novamente, da grade curricular do aluno, eles têm um período do dia somente para o CASE Program, e os alunos, eles são incentivados a participar do maior número de atividades possível, exatamente como a gente faz no programa dos Estados Unidos, como vocês já sabem, tá? Além disso, né, ainda falando de esportes, a Royal Crown tem uma Basketball Academy, tá? É um High Performance Basketball Program, é elitizado, tá? É como, né, nós já sabemos ali, um programa de academia bastante intensivo. Então, sempre quando a gente tem um esporte que é a Academy, né, que não é o esporte da escola, propriamente dito, né, e sim um adicional, é sempre bastante intensivo. Então, o aluno precisa querer participar deste programa, né, de maneira intensiva, uma grande dedicação ao esporte, né? Então, aqui a Royal Crown tem o programa de basquete, o horário, ele se encaixa ali no dia a dia do aluno, tá? Então, eu até vi aqui que a Gisele perguntou, né, um pouco mais sobre o programa de business, se é depois das aulas do High School, sim, acontece depois das aulas, assim como o programa de basquete, tá? Então, esses programas complementares, eles não prejudicam a grade curricular do aluno. Na verdade, o aluno vai fazer o programa regular de High School e este é um programa complementar, é um programa adicional. Então, os alunos que queiram fazer, eles precisam entender que eles vão ter que se comprometer, sim, todos os dias e um horário separado do High School. Precisa dedicação, né? Então, deixem isso muito claro ali também nos atendimentos de vocês. E sim, o Gisele respondendo, o business program tem um valor extra, tá? A gente passa para vocês também o valor extra depois. A gente vai ter ali, né, dentro da nossa price list o valor separadinho dessa extra fee e o programa de basquete também tem custo extra, tá? Então, tanto o basquete quanto o business program tem um custo adicional, acontecem diariamente, fora do horário de aula, mas de maneira que os estudantes não sejam prejudicados. Então, a escola consegue integrar isso à grade curricular, senão eles não ofereceriam, obviamente, né, dentro ali do programa. Então, o basquete é uma opção. Detalhes sobre o programa de basquete. A gente também tem uma brochura separada dele, tá? Só que ele é um programa somente de ano letivo completo, tá? Infelizmente, não é possível oferecer para alunos de semestre, tampouco alunos de experience. Por quê? Porque ele é um programa extremamente concorrido. É um programa que acabam as vagas, muitas vezes eles têm fila de espera. Então, somente alunos que fizerem o ano letivo completo podem fazer a Academy de basquete da Royal Crown, tá? E mais um videozinho aí sobre esse programa de basquete especificamente. Quando eu first got the news that we're going to OTE, I was excited. OTE has one of the best players in my class, and I wanted to show how good I am and that I can compete at that level. See, I was just like, wow, it's pretty crazy that they can do all this, the facility, the court, and all of that. Everything was just, it wowed me, honestly. I was pretty excited. I haven't seen those guys on TikTok and Instagram and stuff, so I knew it would be a chance for me to show the world what I got. Something that I noticed when I went to OTE is that our training schedule is the same as theirs. We do the same thing. We go 8 to 8 every day. With our program, honestly, we honestly feel like we can take on anybody in the world, no matter who it is. Our confidence is unmatched, and when we play together, it's our game. I felt like I was like at an NBA game. The energy was good from the jump, like from right when you walk into the stadium, you can hear the music, you can hear people chant, and you can hear the dunks and all that stuff, so it was amazing to me, man. See, I was just like, we're really here. We're really about to do this thing. It's game. It was amazing. You see all the fans, people at court side yelling your name. How do you even know my name? You know? I feel a little bit nervous because that's my first time playing the more people to watch the game, and when I make the first ball, I'll be confident to play the next time. When going into the game, we got to stay together as a team because that's when we play our best, so that was the main focus for me, and then eventually bucket started to drop for everyone, but then we just couldn't pull it through. At WorldCraft, we're training every day. We're training hard. We play every day together. the coach, the teammates gave me more confidence. After coming back from OT, it showed me that I have a few things I need to work on, whether it's getting stronger or getting to that spot faster, my shot. But it showed me that if I really do try and I really do put my full effort in, I can be one of the best of best. Well, pessoal, vocês viram aí que é bem sério, bem profissional, por isso que é um programa somente de ano, o Academy aqui de basquete da Royal Crown. O aluno gosta de jogar um basquete de final de semana, não é o perfil. Ele realmente precisa querer. Geralmente, os alunos que fazem esse programa são alunos que querem se profissionalizar ou até mesmo plantear uma bolsa de estudos atlética em uma universidade. A Joyce perguntou, é possível um estudante fazer a Academy de basquete e o programa de business juntos ou são horários conflitantes? Não são horários conflitantes, tá? Tudo que a escola oferece é possível encaixar na grade curricular. Eu apenas ressalto que esse aluno vai ficar muito ocupado, muito ocupado, tá? Então, se ele tiver esse interesse e esse comprometimento, é possível encaixar, né? Como eu falei, tudo que a escola oferece, eles encaixam ali na grade curricular. Mas é uma dedicação bem grande ambos os programas, além do raiz curricular que ele não pode perder, né? Ele tem que fazer as aulas, ele vai ter que participar ali do case program. Então, é interessante a gente avaliar o perfil do aluno nesses casos, tá? Retomando aqui a nossa apresentação, algumas fotos só aí complementares da escola, né? O vídeo, como eu falei, é bem completo, a gente tem outros vídeos também que serão postados em breve, mas a escola tem toda a infraestrutura, né? Temos ali quadra, ginásio, temos a piscina, as salas de aula, o café, vários laboratórios, como vocês viram. Então, tem o laboratório de artes, eles têm os laboratórios também de ciências, laboratório de matemática, salas aí também mais para palestras, toda a parte de teatro, né? Ali um anfiteatro, então, a escola tem toda a estrutura. O que está fora da escola é o boarding, tá? Então, a acomodação boarding school, nesse caso, fica fora do campus, o local fica mais ou menos 15 minutos da escola, tá? Existe um ônibus da escola, da própria Royal Crown, que leva e busca os estudantes todo dia na escola, na verdade, em vários horários, né? Porque os alunos têm atividades diferentes, então, existe esse ônibus que fica à disposição dos estudantes aí de 15 minutinhos de distância, tá? Um ponto muito forte da escola, como eu falei, são os dormitórios, é a acomodação. Então, além de termos um boarding em Toronto, que é já um diferencial por si só, a acomodação é como se fosse um hotel. Então, vocês vão ver, nós temos aí o último videozinho da apresentação de hoje, que é um vídeo de tour na acomodação, é, de fato, ali um hotel, eles têm piscina, eles têm academia, os quartos são todos duplos, eles têm loja, tem ali um restaurante, exatamente como restaurante de hotel, então, as refeições, o café da manhã e o jantar, eles fazem aqui na acomodação, é, o supervisor 24 horas por dia, e mais um ponto muito bacana, a acomodação fica aberta o ano inteiro, inclusive durante os breaks, então, o aluno pode permanecer na acomodação durante todos os breaks, ele não precisa sair dos dormitórios, então, isso também é um ponto bastante positivo, e durante esses breaks, eles têm ali toda a supervisão, né, da acomodação, assim como refeições, né, então, o estudante pode permanecer ali nos dormitórios, aproveitando tudo que eles têm ali a oferecer, tá? O último videozinho, como eu comentei, de tour na acomodação, vocês vão ver que é muito legal. Olá, meu nome é Ryan Nguyen, eu sou estudante de 11 de Rural Crown, e eu vivo em Rural Crown Residence. Então, esse é o hallão onde todos os homens estão, cada quarto tem dois bens, então, dois homens em cada quarto. Cada sexta-feira, nós temos a casa de casa, e também é um lugar muito quieto para estudar, se você precisar de estudar à noite, ou até mesmo tempo. Agora, nós estamos entrando a sala de trabalho, então, esse é o lugar onde os homens e filhos podem se casar. Nós temos acesso a bebê, as well as a microwave whenever we need to eat our food. Basically, we use this room to study, hang out, or maybe sometimes even play video games on the TV. So, after school, I usually try to finish up any homework or any work I have from school, but if I'm free, usually I'll go to my friend's room or use the game room or the office. This is the Garden Cafe. We have a different variety of foods from different cultures. We are served dinner, as well as breakfast and lunch during the weekends, and the menu changes every day of the week. So, if you get bored, you can always get new food. So, at Residence, there are many staffs here that would help us in case of emergency or just in general. So, for example, if you need to get a SIM card or open a new bank account, then there are always people here, staffs here, that would help us to do things like that. So, right down in the lobby, we got the shop right here. It opens 24-7 and you get a student discount. Also, you have an ATM right here if you ever need cash or maybe your laundry or just anything else. So, this is the game room that we have. We usually use this room on the weekends to play games and hang out. Or, if you just want to study, you can always go here to study. We have a lot of board games there that anybody could use. So, if you want to play with your friends, you can also do that. So, living in the residence has helped enrich my overall Royal Crown experience in many different ways. For example, I was able to fit in and get used to the new culture a lot faster, a lot easier. Thank you for watching this video. Hopefully, I'll see you guys soon. And here are some photos that you also already saw in the presentation. So, the accommodation is really cool. If you have any students more exiging, a family more exiging, is really a hotel you saw him saying that every Friday there is a room for you. They have this room for 24 hours, where they can buy a snack, a sorvete, ATM, academia, piscina, and a security, obviously, of having the bus to have the school to take it all the day in various hours. So, we have to do it with this. We have here our presentation, our launch of the Royal Crown. I hope you enjoyed it. We are very happy to work with this school. It's a school very complete, very localized, the part of the academic, sportive, arts, acomodation, all of this, various points positivos, além of offering the Rescue Experience that is a special program in our portfolio within our portfolio. If you have any questions, if you have any questions, please be at the time. If you have any questions, I will be responding. If you have any questions, I will be here. If you have any questions, thank you. Great rest of the week. Good rest of the week for all of you. And in the next week, we will now disponibilize the materials of the school. The profile of the school that we make of all of them, the flyer of High School Experience, as well as the videos legendados on our YouTube. Our marketing is just finalizing. Probably this week you will have all the materials to sell a lot of Royal Crown. night. Happy at once. Thank you. full of ози Obrigado.